Se liga só nessa parede que está só mofo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eliminar esse mofo, fazer o tratamento e a prevenção para que ele não volte mais. Vem comigo para o vídeo. E o produto que eu estou falando para vocês é a Smart Resina, que é um produto 5 em 1. Resina à base água, que ela tem a propriedade de criar uma película protetora na superfície para evitar com que esse mofo volte a aparecer. Mas antes da aplicação desse produto, a gente tem que fazer o tratamento do mofo na parede. Para isso você vai utilizar uma solução caseira que é muito simples e muito eficiente. Você vai aplicar na superfície e depois fazer a aplicação da Smart Resina. Nessa solução caseira você vai precisar apenas de água sanitária e um pouco de água. Você vai colocar em um borrifador comum metade de água sanitária e metade da quantidade de água. Você vai misturar e vai jogar na superfície borrifando. Gente, é incrível como esse produto resolve o problema do mofo na parede, tá? Só que ele não previne com que o mofo volte. Esse mofo que está na parede vai sumir, a parede vai ficar branquinha, só que se você não tratar, ele vai aparecer novamente. Se você não impermeabilizar a parede, vai aparecer novamente, tá? Então isso daqui você vai aplicar por toda a parede, vai deixar o produto agir por 5 minutos aproximadamente. Você vai ver que o mofo, ele sozinho vai começar a desaparecer, porém você precisa retirar o excesso do produto. Então daqui com 5 minutos eu vou voltar aqui na parede, vou pegar um pano e tirar todo esse excesso de produto. Mas vocês vão ver que só de passar aqui rapidinho, essa solução aqui já resolve bastante o problema do mofo. Depois de ter feito toda a limpeza, tirado o excesso do produto, agora eu vou aplicar a Smart Resina. Olha só pessoal, a Smart Resina é um produto que ele é assim, ele vem branquinho, tá? Como se fosse um leite, só que ele deixa a superfície em color. Você pode aplicar em cima de qualquer coloração que não muda a cor da superfície. Então eu vou colocar aqui nessa bandeja de pintura. Eu vou colocar só um pouco, depois eu adiciono mais, porque eu vou aplicar na parede toda. O que acontece? Às vezes o mofo ele tá só até aqui. Aí você trata essa parte, nessa parte não dá mais, só que o mofo ele tá vindo do chão. Então o que acontece? Ele entra por dentro aqui do tijolo, do reboco, então ele vai pra cima. Então por isso é preciso aplicar em toda a superfície. Então eu vou pegar aqui um rolinho, vou colocar aqui na resina. Gente, é super simples de fazer essa aplicação. Olha só, vou aplicar aqui no meio só pra vocês verem. Aqui não vai dar tanta diferença, porque a parede é pintada de branca. Mas vocês conseguem perceber que é superfácil de fazer essa aplicação, tá? Galera, eu vou passar a Smart Resina aqui nessa outra parede também, que apesar dela não estar com o mofo, eu já vou evitar com que isso aconteça. E aqui eu quero mostrar pra vocês que a Smart Resina não modifica a cor do substrato. Olha só, eu vou aplicar, vai ficar com uma coloração diferente, por quê? Porque a superfície tá úmida, mas ela não modifica a cor da superfície. Esse produto pode ser aplicado até em papel de parede. Então se você colocou papel de parede no seu quarto, quarto dos seus filhos, enfim, qualquer cômodo da casa, e você tá com dificuldade de limpar, ou então começou a dar mofo, A Smart Resina, ela resolve esse problema, porque ela cria essa película protetora, e fica até mais fácil de você limpar, que no papel de parede a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? O processo de impermeabilização já está finalizado, agora é só esperar o período total de secagem, pra poder utilizar esse espaço. Então vocês viram que foi um processo muito simples de fazer, se você não faz o tratamento correto da parte do mofo, ele acaba voltando, vocês sabem disso, quem passa por esse problema, sabe que é uma coisa muito ruim, fora que pode trazer problema de saúde. Lembrando mais uma vez que esse daqui é um produto que pode ser aplicado pra impermeabilizar muro, laje também, como membrana de cura, você pode impermeabilizar piso, se você fez aplicação de cimento queimado, tanto faz se for no piso ou na parede, você pode aplicar esse produto também pra proteger a superfície, pode aplicar no telhado, pode aplicar em cerâmica, então é um produto realmente que tem mil e uma utilidades. Eu uso diariamente, eu sei da qualidade, do rendimento e que realmente resolve o problema. Então se você está buscando por solução pra uma parede que está com mofo, que nem essa que eu mostrei aqui pra vocês, esse passo a passo eu tenho certeza que vai dar certo aí pra você, tá bom? O produto está disponível no site escutoveio.com, pra todos vocês que são meus seguidores, tem cupom de desconto, eu vou deixar o link e o cupom aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se vai te ajudar aí a resolver esse problema aí na sua casa, deixa aquele like porque isso fortalece muito o canal, verifica se você está inscrito, ó, e ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Beijo, pessoal! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais uma dica legal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus